A taxa Selic, na verdade, é um instrumento que o governo usa. Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia que ela usa para tentar fazer com que a taxa no Brasil flutue. Essa flutuação da taxa faz com que os empréstimos, os financiamentos, se tornem mais baratos ou mais caros. Por que isso? Quando você tem um empréstimo mais caro, a tendência é que se consuma menos. E diminuindo o consumo, a tendência é que os preços baixem. Porque um dos princípios da inflação é o seguinte, se tem muita gente procurando um produto e esse produto tem pouco, a tendência de preço é subir. Se tem muito produto no mercado e pouca gente procurando, a tendência de preço é diminuir. Como a gente vinha numa escalada de preço subindo, o governo usa esse mecanismo para fazer com que haja uma redução nos níveis de inflação, que é o aumento geral de preços. Então é um artifício basicamente que o governo estabelece através do Banco Central e através do Comitê de Política Monetária, que rege basicamente todos os processos de financiamento no Brasil. O que é o governo da Quintê de Política Monetária? E aí